O que é a exposição? O que é a exposição? O que é a exposição? que estão lá, por mim. Paramos em frente a uma favela do Rio. As favelas da Rio de Janeiro, as favelas de Marília, são favelas lãs, não são em morros. Concordam comigo? Paramos em frente a uma dessas favelas. E entrando, parando, descendo os dolos do ano, e eu falo um pouco sobre a favela, sobre o Rio da favela, todos vocês olhando, e nós entramos na favela. No início as casas são duas andares, são casas de alcanaria, são casas um pouco melhores, os cobertos estão ali, e nós entramos nas vielas e nos becos. Os becos vão apertando um pouco, as casas vão ficando um pouco mais deterioradas, em condições piores, alguns barcos ainda de madeira começam a surgir, mas poucos, casas não acabadas, alguns muros não terminados, e nós estamos andando. Todos vocês andando tranquilamente, né? Todos. E, caminhando, chegando, não dá mais pra ver, no Brasil, não dá mais pra ver o asfalto, ok? Paramos no meio da favela. Você está junto, viu? Paramos no meio da favela. Chegando no meio da favela, tem uma mirosta, tem um bupeu, não é? E nós paramos ali, quando eu andando para a mirosta, tem quatro caras, jovens, jovens de 27, 28 anos, são jovens, fortes, saudáveis, negros, comprando uma cerveja, tomando uma cerveja, jogando uma carta e olhando pra gente, prestando muita atenção a gente. Ok? Antes de eu continuar a história, quem será que são esses quatro? Hã? Ah, isso é óbvio, não pode ser um oitido. Vamos lá. Além disso, quem mais? Quem mais? O que vocês acham que são? Fale. Olheiros. Isso, obrigado. Toda uma pessoa aí, não só vocês têm coragem de dizer. Olheiros. Olheiros, claro. Quem mais? Quem mais? Olheiros, olheiros de quê? Da boca. Da boca? Do tráfico, não é? É. Tá certo. Quem mais? Acho que isso. São trabalhadores. Do tráfico, não. Desempregados. Não. Desempregados. Não estão comprando a cerveja lá. Tem dinheiro pra comprar a cerveja. Mas tem dinheiro pra comprar a cerveja. Hã? Hã? O que é que é? Bolsa Família. Ah, o Bolsa Família. Bolsa Cerveiro. E... Bom, vamos lá. Além dela, que foi extremamente sincera, e curador evidente, a ideia de dizer que são trabalhadores, mas quem aqui, vamos ser sinceros, passou na cabeça de quem a ideia de pôr em ter algum vínculo com o tráfico? Passou na cabeça de quem? Eu vou no braço. De quase que aquele mundo passou na cabeça que pode ser no tráfico, não é? Então, vamos lá. Não, é isso. Pois é. Pois é. Então, a viagem parou ali. E agora a gente conta a história real. Se em qualquer segunda-feira, como eu disse, dia da semana, três horas da tarde, né? Que é o horário onde geralmente os trabalhadores estão? Trabalhando. O que faz a gente pensar, então, que não é um trabalhador de duas. Está certo? Se nós, na segunda-feira que vem, pegarmos esses ônibus, pararmos em frente à Cali, favela de Cali, descemos a favela de Cali, entrarmos na favela, é a mesma maneira que eu contei, e pararmos nessa bióscica que existe, nós vamos encontrar esses quatro caras tomando cerveja lá, e jogando carro. Sabe por quê? Porque eles trabalham em SEASA, são trabalhadores, você tem toda razão, qual é seu nome? Laudeni. Claudeni. Laudeni. 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 Sim. Sim. Eles são trabalhadores de SEASA, eles trabalham na madrugada, carregam toneladas e toneladas de óculos de fúrgios, trabalham na madrugada, tornam em período da manhã, acordam mais ou menos no outro almoço, esse horário da tarde, o horário livre que eles têm, e o dinheiro deles, porque tem carteira assinada, eles são trabalhadores, eles compram a cerveja e tomam uma de móvel. São trabalhadores normais, ou o trabalhador qualquer. Ok? Por que que na nossa cabeça, de alguma maneira, e na nossa também, Zé, passa a ideia de que possam ser do tráfego? Por quê? Por que que, inclusive, a primeira opção nossa, na mente da gente, que a gente não controla, a gente pode até não dizer, porque aí a gente controla, não é? Mas a gente pensa, e o que vem primeiro na cabeça, e eu vou me colocando junto com vocês nisso, é a ideia de que possam ser traficantes. jovens e negros. Por uma razão, tem vários elementos. Primeiro que eu falei que são jovens e negros, é uma grande armadilha, falei que são jovens e negros, falei que é um horário que tradicionalmente, a ideia do trabalho que não se atinge, atinge, e fundamentalmente, o território de Marrado. O território Marrado é o território da favela. Bom, né? A idade, né? Porque nessa idade, eles vão morrer, né? É, verdade. Mas, bem, nós queremos ficar no tempo presos. É. Tá.